MÚSICA Ela gosta de dançar, aquilo que tá na moda Bota a mão no joelhinho, bota a mão no joelhinho e começa a descer Bota a mão no joelhinho, bota a mão no joelhinho e começa a descer Desce, desce 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 e começa a descer Passou na minha frente, eu saí na tua buceta só pra tu ficar em certa Esse é o KN Rodrigues, vai descer Caralho, a cara do Grigereca, vai descer Passou na minha frente, eu saí na tua buceta só pra tu ficar em certa Vai desce, vai desce, vai desce, vai desce e xerê Vai sobe e xerê Vai sobe e xerê A Patricia tem cara que gosta, Esa não na pica devagar E o Ana tem cara que gosta, Ana fica na pica devagar A Maniça tem cara que gosta, Esa não na pica devagar A Amanda da Amanda tem cara que gosta, Ana fica devagar Vai, 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 vai Esse é um novo aquecimento que as meninas gostam A Patrícia tem cara que gosta, a Luana tem cara que gosta E aí, que aí, Rodrigo? Tu é foda, né? Tá quente, filho Puta camisinha, porra, com fome de crise Tá acabando sendo preso, rei da pontaria Ela gosta de dançar, aquilo que tá na moda Bota a mão no joelhinho Bota a mão no joelhinho e começa a descer Bota a mão no joelhinho Bota a mão no joelhinho e começa a descer Desce, desce 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 e começa a descer Passou na minha frente, eu saí na tua buceta Só pra tu ficar certa Vai, vai, vai Vai, desce, vai, desce, enxereca Vai, sobe, enxereca Vai, sobe, enxereca Passou na minha frente, eu saí na tua buceta Só pra tu ficar certa Vai, desce, vai, desce, vai, desce, vai, desce e enxereca Vai, sobe, enxereca Vai, sobe, enxereca Patrícia tem cara que gosta Descendo na pica devagar Luana tem cara que gosta Amanheça tem cara que gosta Descendo na pica devagar Amanda, Amanda tem cara que gosta Ana, pica devagar Tamara, Tamara tem cara que gosta